Opa, a pergunta... A pergunta é como alinhar a musculação com o Q48? É, essa é a pergunta. Cara, sabe o que eu tava pensando, meu? Tá toda essa moda aí de Pokémon Go, é Posse-Bongô. Imagina botar vários Possebinhos assim, Possebinho, 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 daí... Aí quanto mais Possebinho a pessoa acerta, mais peso ela perde. Loucura, só que daí pra ela achar o Possebinho, ela tem que sair correndo, entendeu? Ou ela faz 10 burps, daí aparece um Possebinho, ela pum, bata. 5 burps, aparece Possebinho, ela mata, massa, né? Tá, vamos pro que interessa, depois eu volto pra esse assunto aí do Possebinho, 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 né? Aqui do um pouco, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, pergunta aqui da Beatriz, pelo Insta, Snapchat, Instagram... Uou, que isso, não, é o Insta, é o Insta, é o Chat, Instagram... Ah, pelo Instagram lá, não, é pelo Instagram, só que pelo Snapchat, tipo, naquelas... Tipo igual o Snapchat, entendeu? Vamos lá, acho que entendeu. Vamos lá. Como aliar a musculação com o Q48? Existem três maneiras pra você aliar o Q48 com a musculação. A primeira maneira é, simples assim, fazer o Q48 antes da musculação. A segunda maneira é fazer a musculação e depois o Q48. E a terceira maneira, bem interessante, é fazer simultaneamente. Por exemplo, você vai lá e faz um Leg Press. Daí, sem descanso, você vai lá e executa 10 burps. Aí você volta pro Leg Press, faz Leg Press, vai lá e executa burps. Ou você pode, sei lá, tá fazendo uma puxada na frente aqui, exercício pra costas, E aí você faz, sei lá, uma série de 10 repetições e vai lá, sem descanso, faz agachamentos com saltos. Então é bem interessante o treino, não fica nada monótono você fazer, assim, um exercício de musculação intercalado com o Q48. E ainda você aumenta seu gasto calórico e seu metabolismo de repouso queima por 48, até daqui a pouco 72 horas, dependendo do protocolo que você utilizar na musculação. Logo, musculação e Q48 hoje são o supra sumo do emagrecimento. Se me perguntam assim, Vini, quais são os melhores exercícios, os melhores treinos pra emagrecer? Musculação, afirmo categoricamente, e Q48. Musculação e Q48, Q48 nada mais é do que o HIIT, ou seja, High Intensity Interval Training, ou seja, treinamento intervalado de alta intensidade. E agora, eu tava falando aqui com o meu editor que a gente vai fazer o Posse... Ah, nossa, meu Deus, esqueci de chamar o Possebinho. Ai, que burro, dá zero pra ele. Possebinho, chega aí, cara. Pô, como é que eu respondi sem o Possebinho? Tanto eu tá, enfim, convivendo com o Possebinho, que eu já até descobri as respostas sem aclamá-lo. Aham, Cláudia, senta lá. Mas o Possebinho é o seguinte, cara, ó, ó. É essa a resposta, o Possebinho é o seguinte, a gente tá pensando em fazer o Possebinho Go. Porque agora tem o Pokémon Go, o Possebongô, e o Possebinho Go. É o que acontece, você... a pessoa executa 10 burps, tá? Tá entendendo? Executa 10 burps, daí você aparece na tela e ela tem que te matar. Daí, tem que te matar? Não, tem que te pegar, pelo amor de Deus, ela tem que acertar em você. Aí, ela faz 5 burps e ela aparece o Possebinho, pum, de trás do sofá e vai. Daí, ela faz 20 abdominais e aparece o Possebinho atrás do X. Aí, pum, ela vai lá e pega. Logo, vamos fazer o Possebinho Go, aí as pessoas vão emagrecer sem perceber. O que que tu acha, cara? Tem... ô, editor, tem como colocar aqui no vídeo, assim, vários Possebinhos e acertar ele, assim, pum, pum, pum. Tem que mostrar cada Possebinho que a pessoa acerta é 1kg a menos. Pô, interessante, né? Vamos lá, se você curtiu essa história do Possebinho Go, deixa um comentário. Beleza, valeu a intenção, né? Mas espero que você tenha entendido as 3 maneiras de fazer Q48 com a musculação, que é, primeiro, antes da musculação, segundo, depois da musculação e, o que eu acho muito massa e aumenta o gás calórico, abruptamente, transforma o seu corpo em uma máquina literal de queimar gordura, uma usina termogênica. Fazer Q48 simultâneo, faz exercício de musculação, burpe, faz exercício de musculação, abdominal, faz exercício de musculação, agachamento com sal e, assim, por conseguinte, eu apliquei em centenas de alunos esse método e, assim, conjugado, né, musculação com Q48 funciona demais. Se você gostou, deixa uma pergunta, se você não gostou, deixa uma pergunta, e se você tem alguma dúvida, ainda deixa mais uma pergunta, eu acho que é isso. Beleza? Eu fico por aqui, um abraço e tchau, Possebinho, eu vou lá te pegar no Possebinho Go! Pabababababa!